Quem mete marcha na missão é o Capitão Levi Quem empilhete tá no chão é o Capitão Levi O mais brabo da exploração é o Capitão Levi Essa lâmina na mão Vou subir pra superfície Tipo Levi Me ensina uma garganta Sente mais a Eita da relé Leviana metia Eu respiro sua velha Acho que deve ter Essa lâmina em verta esquece Quando eu faço a grã Baixo o bettão Só existe o muralha Só pra mim não te dá pão Hacker do meu clã Eu sou o hacker man Mentido no sub-solo Pois a velha e o farlão Só pra tu pra cima Pra mandar te trofa a vara Eita, olha o Levi aí, mano Olha o Levi aí, mano Esse é o manchinho do Levi ficou muito bom Ó Caralho Nem parece que é o Martz Ah, esse ataque básico Esse ataque básico Ele explana que é o Martz Ah, mano Tipo assim Acho que eles diminuíram Não tá do tamanho do Martz, né O Martz é grande O Levi tem 1,60, acho Agora, se liga, essa aqui Bancai Bancai Sembo Zácura Kageyoshi Os caras metem uma bancai no Levi Foda-se Bancai É uma mistura É uma mistura, rapaziada É o É o Biaco E a Junta com o Levi, mano Caralho, mano Que isso aqui, velho Cara, o Levi parece ser indefeso Ele não é Ele não mete aquela postura de De foda na lane Igual o Martz Parece que eu vou apanhar A Pississum, cara Sembem Parece que eu vou apanhar A Pississum, mano O Levi é muito baixinho, mano Mano, ele é muito baixinho, mano Mano, essa primeira não dá Mano, essa primeira aqui Ficou meme demais Mas背ado Há Os inimigos Não scrivam Eleatge Nada Os inimigos ministeram Desic Fire Essa primeira aqui Não dá Não Essa primeira Tá muito Mem Vem Qual? A Ó Ó E Ó Ó Ó Com Ó Ó Ó filha da puta ganco xp moleque zé bolota mate maluco vai porra mostra que ling ruim mano na moral tem um ranzo na pt olha o ranzo aqui olha o levy correndo calma calma calmo calmo o cinderelo fechamos o item aqui cara esse cara vai ficar jogando recuado aí até amanhã né até amanhã esse cara vai ficar jogando atrás da torre ali mano não dá opa jurava que tinha visto um ranzo aqui mano vou voltar pra ele antes que o sumo moa aquela barricada lá mano e aí pedrão bora aquele x1 da hora e aí ai ai rora gambari gambari pirara é quebrado no martes vai cara moia barricada fi já vou de encontro com o sum já cara cadê o sum mano passa aqui pelo levy sum vem cá tá em choque né bora filhão bora vem que bundão cara que bundão vou levar essa porra aqui então morri caralho ele me beitou ai errei fui levy errei fui levy rapaziada me beitou mano que merda o maluco me beitou ful mano o o caralho levou a torre mano que porra é essa velho deixa eu ver o farmer dele tá com 3600 tô com 3600 só ele mano tem inspirar ele tem inspirar ele também tem vem na minha vem na minha sum o o um o o ok ele fez pois tá com rosam eu não vou cagar passar por aqui ó tá um tempo só apesar que ele morreu vou levar a sua torre aqui vai a a apesar que ele morreu vou levar a sua torre aqui vai a a a a Mano, a gente sola ele ainda Se a gente tirar um x1zinho honesto A gente sola ele Ó, ele dá um gritinho Um gritinho legal Ó, pai, tá aí de Levi, Bakugão Dá uma liga, ó Chama Só o Martins de 1,60m Arigato Ó, nem tô usando as falas, né, ó Arigato Tem um do Tatakai Só que eu não consegui pegar esse Tem que ele falar alguma coisa do Tatakai, mano Caralho, que fone Que fone não, que Que ringue bom, mano, vocês viram? É, Hans, tu corre, mano Se eu te pegar, filhão Fudeu Fudeu, rapaziada Caralho Caralho Como é que ele não morreu? Vai voar off, vocês viram? Como é que ele não morreu, mano? E aí, Arnold, salve, mano. Bom dia. Rapaziada, acabou de sair o vídeo de eu roletando lá no meu canal. Deu roletando as skins de ataque um Titan, mano. Quem puder ir lá, Xoto só, assistir lá, deixar o like e depois voltar pra live. Vou ficar agradecido, mano. Assiste lá, eu roletando, vê quanto eu gastei e volta pra live. GG. Acabou de sair lá no canal, rapaziada. Bora lá, bora lá. Go, 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 go. Win vira Titan. Vira, mano, Titan com a bermudinha. Eu te mandei lá no Insta lá, mano. Meme, velho. Do Titan com a bermudinha, mano. Olha essa primeira skill aqui, ô Bakugo. Logo a Bankai do Levi, ó. Bankai. Sembo, Zakura. Ah, a Aurora tá dando uma baforada gelada agora? Hum, se tivesse... Ai, ó o Levi correndo, ó. Ó. Ah, deixa pro pai, mano. Tem que passar fome. Sua equipe destrói a nossa vida. Você destrói a nossa vida. Saiu nada no canal? Saiu sim, pô. Xoto, só Xoto, só Xoto. Acabou de sair do canal. GG. Levi win. Mano, pior que eu fui contra o... Eu fui contra o macaco, agora que eu percebi, mano. Eu fui contra o Zeke, porra. Tchau, tchau, tchau.